In Drive ameaça bloquear motoristas que estão usando ferramentas para escolher as melhores viagens, como a ferramenta dada pelo Stop Club. E você, motorista, já recebeu essa notificação? Mas ainda vou falar um pouco mais sobre esse assunto aqui. Já segue aqui o nosso perfil e deixa aqui no seu comentário se você já recebeu algum repórter da In Drive sobre essa notificação aqui. Que a vida de motorista não é fácil, galera. Todos nós sabemos, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Mas no tempo pra cá, o B entrou até com ações contra o Stop Club pra barrar aquele chamado Robozinho, onde o motorista colocava a configuração ali e conseguia pegar as melhores viagens com o tempo melhor, com o quilômetro melhor rodado pro motorista ganhar um pouco mais no final do seu dia. E os motoristas da In Drive também estavam usando essa ferramenta. Eu acho que até primeiro do que a própria Uber. Só porque a In Drive, meu irmão, tá dando, ó, chega pra lá pros motoristas que estão usando essa ferramenta. Como tem nessa notificação aqui, galera, ó. Você usa algum software de terceiros? Se sim, por favor, desative ou desinstale esse software. Ele pode causar problemas quando você estiver usando o nosso app. Além disso, esse software pode criar um sistema injusto para os nossos motoristas. É por isso que nós começamos a bloquear softwares que têm a habilidade de interferir no nosso app. Ou seu perfil não será bloqueado. E a In Drive deixa bem claro aqui, viu, galera, que vai bloquear o motorista em caso de usar, ó, essas ferramentas pro motorista escolher as melhores viagens. E você, motorista, o que é que achou desse aviso aqui, ó? Deixa aqui no seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu, compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.